Muito bem, dando início à segunda parte dos trabalhos, série de apresentar o palestrante, nosso querido amigo Paulo Sérgio Domingues, desembargador federal aqui do TRF3, mestre em Direito pela Universidade Johann Wolfgang Goethe, falei certo? Foi juiz federal, diretor do foro, assessor da presidência do TRF3, atualmente foi presidente da JUF, de 2002 a 2004, atualmente e já há muito tempo, é professor de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito de Sorocaba. Obrigado, Paulo, por aceitar o nosso convite. Uma palavra. Muito obrigado, bom dia a todos. Queria agradecer ao meu amigo Otávio pelo convite para conversarmos aqui hoje, nesta manhã. Cumprimentar os companheiros de mesa, o professor Teodoro, o caríssimo Omar, é uma alegria estar aqui conversando com vocês. O tema é mais árduo do que eu gostaria, eu preferia estar falando sobre coisas mais amenas, mas, infelizmente, não vai ser possível. E eu acho que... Não queria dar um viés apocalíptico, mas eu não consigo resistir. Porque eu gostaria... Eu vou abordar um pouco, já que a ideia... E disso eu gostei. O Otávio me pediu para falar sobre o futuro. O Omar trocou essa ideia comigo também. Eu falei, bom, já que a gente vai falar sobre o futuro, a gente tem que... E, como eu andei assistindo Matrix, andei revendo algumas coisas desse tipo, então, assim, a gente começa. O problema é que eu comecei a pensar em algumas coisas apocalípticas e, aos poucos, eu comecei a ver que, olhando para o lado, eu falei, meu Deus, mas já está acontecendo. E eu queria abordar sobre este ângulo, pensando um pouco assim, espera aí, regime geral, geral hoje em dia, para quem? E falar sobre como nós nos encaminhamos hoje para uma situação em que a gente vai para o final da empatia e da solidariedade. Vou abordar um pouco, falando sobre um modelo de Estado de Previdência, falar regime geral e regime próprio. Na verdade, regime próprio se falou muito ontem também, eu nem vou tratar. Sobre o trabalho no século XXI e sobre a questão do financiamento. É isso que eu vou procurar abordar nesses minutos com vocês aqui. A questão da contribuição... Antes de falar um pouco da contribuição, vou falar da história do modelo mesmo. Porque a gente sabe que, isso todo mundo já fala sempre, como é que surgiu a Previdência, como é que ela veio com a ideia de Bismarck, no final do século XIX, e não como Bismarck, um camarada bacana, pensando muito à frente do seu tempo, como um estadista bondoso para a população. Mas um cara que olhava para o lado e via minha revolta operária em um país. O outro lado, uma revolta anarquista ou socialista em outro país. Ele olhava e falava assim, esse povo está se juntando para brigar com o governo. Se isso aqui vai acabar chegando na Alemanha, o Kaiser vai dar se dar mal. Então vamos dar um jeito de resolver isso aqui. Vamos criar um vínculo existente entre o cidadão e o Estado, cada um dos indivíduos e o Estado, porque cada um sendo vinculado ao Estado, eles não precisam se juntar para vir brigar comigo. Eu resolvo isso por eles. E ao contrário, é muito sofisticado isso, porque cada um se torna, primeiro, dependente direto de mim, não vai querer me ferrar, ele não vai querer ferrar o Kaiser, porque depende do Kaiser naquele momento, e ele vai também fiscalizar o colega. Se o coleguinha não contribui, eu vou lá e denuncio para o Kaiser. Então, isso ao contrário de unir, divide. Foi uma coisa interessante. Porém, teve esse lado de criar com isso um modelo de Estado que passou a surgir a partir daí, se desenvolver e se sofisticar, onde se buscava, sim, o reconhecimento da obrigação do Estado e buscar o bem-estar da sociedade, buscar uma melhora das condições de vida dos indivíduos e buscar chegar a alguma coisa, abriu condições para se chegar a um pacto de solidariedade social. E, além de um pacto de solidariedade social, naquele momento, um pacto de solidariedade intergeracional também, com as ideias que nós viemos a adotar no país e no mundo ocidental ao longo dos anos. Depois de 88, nós tivemos no Brasil, fazendo um pulo bem grande aqui, nós tivemos aqui no Brasil a formalização de um Estado verdadeiramente inclusivo, onde se buscava coisas que já se tinha como uma previdência social urbana, vinda lá dos anos 50, com maior força, e passamos a incluir os rurais. Passamos a incluir outras condições, não só na previdência, como na assistência social. passamos a ter uma ideia de um modelo de Estado que verdadeiramente buscava reconhecer o cidadão e incluir o cidadão como verdadeiro partícipe de uma sociedade que compõe um Estado democrático de direito. Esse é um modelo que, naturalmente, ele é de difícil pagamento. Para que isso se sustente, é necessária a existência de uma série de condições, como, por exemplo, uma gestão adequada de recursos públicos, uma adequada fiscalização do setor privado, um verdadeiro, como nós vivemos num modo de produção capitalista, um verdadeiro capitalismo onde haja o pagamento, a fiscalização, a cobrança, reinvestimento, etc., transparência, sendo que a gente, na realidade, pouco teve disso. O fato é que, após várias tentativas de se reformar este modelo, agora acabou. Agora reformou. Então, eu peço, Vênia, se a minha visão vai ser um pouco diferente do que algumas que foram apresentadas, mas o que a gente verifica hoje, do meu ponto de vista, é uma verdadeira mudança de modelo, de ideia de Estado, de modelo de Estado, para um modelo que, apesar de todos os discursos, é exclusivamente egoísta. É na base do cada um por si. O Estado que buscava, no modelo pós-88, ser alguém que reconhecia ser o Brasil um país altamente desigual, um dos mais desiguais do mundo, e dizia, olha, queremos trazer os cidadãos para serem mesmo cidadãos. Queremos dar um mínimo para que as pessoas vivam. Queremos cuidar bem dos nossos velhos. O modelo de Estado agora é outro. Olha, vale o indivíduo. Cada um que pense por si, cada um que se previna para o futuro, é cada um que se vira. E se você não poupou, meu caro, é porque você não tem uma cultura de poupar. Você é pobre, você não tem dinheiro para morar, você não tem dinheiro para comer, você não tem dinheiro para comprar remédio. E se você não poupou, você não tem cultura para isso. Além de tudo, você é burro. Eu não quero, de maneira alguma, aqui, fazer um posicionamento, um libelo, contra o regime de previdência privada ou de capitalização, em absoluto. Eu apenas quero ponderar que nós estamos falando de dois universos completamente diferentes. Agora há pouco, o professor comentou, falou, não, nós queremos dar proteção ao trabalhador. E aí, ao final, respondendo a uma pergunta provocativa do Otávio, pena que ele não está aqui para a gente conversar, porque o Otávio, nisso, ele acabou com metade da minha fala, mas, quando ele falou assim, não, nós queremos atingir aqueles que são acima do teto. Ou seja, o trabalhador que nós queremos proteger é o trabalhador que está acima do teto. O outro não nos interessa. então nós temos hoje uma situação em que a gente vive uma transição de modelo de um modelo em que o pobre não interessa para o Estado, quem quer que ele se vire, e o pobre não interessa para o setor privado, porque ele não é lucrativo. Ele interessa hoje para quem? O que é o trabalho no século XXI? Walking Dead. Eu quero... Pois é, eu assisti Matrix, eu fui querer assistir Walking Dead, mas eu falei, isso eu não vou ver, porque senão eu vou ficar com ideias piores. Tudo tem limite. Tudo tem limite. Então, essa transição é cruel, ela foi se tentando realizar isso ao longo do tempo, mas, de repente, isso veio assim, e sem uma discussão de qual é o modelo que a gente quer, de uma maneira que acho que ninguém acreditava que pudesse acontecer sem nenhum debate dentro da sociedade, sem nada disso acontecer. Enfim, eu vou voltar um pouco a isso daqui a pouco. Com o passar dos anos, quem é que vai contribuir para a Previdência? Estávamos falando há pouco disso aqui. Quem quer contribuir? Bom, não é mais o empresário. O empresário não vai mais querer contribuir para a Previdência, porque a ideia é desonerar. Indústria, o empregado formal da indústria, a indústria representava 33% do PIB em 1980, hoje é 9% do PIB. Não é mais aquele tipo de trabalhador tradicional. Indústria de serviços? Bom, os serviços no país vão diminuindo até mesmo sua importância. Na medida em que você começa a inserir o Brasil no mercado global, nosso mercado de serviços se modifica sobremaneira. Tem muito... A gente estava falando de setor de informática, gente que trabalha em programação ou em qualquer coisa, qualquer tipo de serviço voltado ao setor de informática. Você fala assim, mas tem muito... O indiano que ganha um centavo por clique que ele faz ali para resolver isso e tal, e tal. É o indiano, sim. Aqui, cada vez menos. Você está vivendo uma internacionalização do setor de serviços também. O trabalhador rural, a agricultura se modernizou no Brasil, ela não chama mais agricultura, chama agronegócio. Não contribui. Também. O trabalhador rural não contribui, o empregador não contribui, nada acontece, ao contrário. O que a gente vê é desoneração e anistias. e parece que o trabalhador rural não existe hoje em dia como um ser jurídico. Ele é alguém que vai continuar sendo lidado, trabalhado dessa maneira. É um pouco triste isso. A gente que trabalha com isso aqui, acho que muitos aqui trabalham na área previdenciária aqui do tribunal, é triste a gente ver isso dessa maneira hoje em dia. O trabalho formal está acabando cada vez mais. é um pouco a respeito dessa reforma trabalhista que a gente viu. E a gente viu, me lembro do slogan que a campanha sobre a reforma trabalhista trazia, lembram? Negociar para garantir direitos. Eu pensava assim, mas, meu, quem inventou isso? Porque, espera aí, eu prefiro, então, alguém chega para você e fala assim, amigo, negocie para garantir alguma coisa que antes a lei te dava, agora não te dá mais. e isso é bom para você. Oi? Eu queria saber em que universo que o empresário vai falar assim, olha, amigo, você não tinha esse direito, mas agora você tem. Perdão, o contrário, você tinha esse direito, agora você não tem mais. Mas vamos negociar que eu vou te dar, ou então vou te pagar mais para você não ter esse direito. Desculpe, eu não consigo acreditar nisso, mas, assim, eu sou daquelas pessoas que não conseguem ficar acreditando no que lê nos jornais. Então, eu consigo, eu começo a ler mais jornais. Aí começo a acreditar menos nos jornais, porque eu vou lendo vários. E eu vendo essas coisas e falo, não, não é possível. A pejotização, que é um fenômeno que atingia os trabalhadores de maior capacitação, de cargos mais elevados, está descendo para atingir pessoas economicamente menos fortes. e se no sistema de uma pejotização as pessoas já não recolhiam nesse nível mais elevado, também não vão recolher agora. O pessoal que trabalha com PJ recolhe, doutor? Recolhe não, não é? Pois é. E a gente fala de uberização, não estou falando aqui também só da Uber, estou falando de todo tipo de empresa que não é empresa, é plataforma onde a pessoa apenas fornece um lugar para as pessoas se cadastrar e prestar o serviço. Bom, esse tipo de situação é pior ainda do que a pejotização, porque esse sim é o walking dead. Ele não é um empregado, ele não é um empresário individual, ele não é um nada, ele é um prestador de serviço em uma espécie de proteção social. E se isso aí se prolonga cada vez mais, e se o PJ não recolhe, esse vai recolher ou ele vai pôr gasolina? Não vai. E a gente está falando disso, vejam isso se estender para outros setores de trabalho precário, de trabalho de pouco nível intelectual, de trabalho braçal mesmo. Não vai ter recolhimento. A informalidade hoje atingiu 41% da força de trabalho. a reforma trabalhista que ia salvar o país, ela não abriu empregos. Nós tínhamos 13 milhões de desempregados, nós temos hoje 12 milhões 999 mil. E melhorou, melhorou um pouco, mas o IPEA mostrou isso ontem, esse dado de ontem, as vagas informais, as vagas que foram criadas de lá para cá nos últimos dois anos foram vagas informais e não vagas formais. E as vagas informais novas, um salário médio, que não é um salário, uma remuneração média, já que é informal, não sujeita nem um salário mínimo, R$ 823,49. Tem uma vírgula aqui a mais, queria que tivesse um zero a mais, mas tem uma vírgula. Enquanto as vagas informais antigas tinham uma média de R$ 1.588, ou seja, são vagas novas, porém informais, e com quase metade do salário das vagas antigas já existentes. Quem vai contribuir? Ah, mas agora teve outra reforma trabalhista, eu acho impressionante, se a LT precisava de mudanças, precisava. precisava de uma ampla discussão social, de uma desburocratização do mercado de trabalho, do mercado empresarial, na área tributária, a gente sempre precisou disso. Não quero voltar para os anos 30, mas eu quero falar de modernização. Ninguém ousava mexer na CLT por medida provisória da maneira como se está fazendo sem nenhuma discussão com a sociedade. Os limites estão sendo ultrapassados de maneira nunca vista. E agora a gente teve uma medida provisória na semana passada criando um contrato verde-amarelo. E esse contrato verde-amarelo já mexeu em uma outra coisa sacrossanta até então, que é o fundo de garantia. Vamos criar a cultura da poupança do trabalhador. Vamos pegar aquela poupança compulsória que ele tinha que fazer de um salário por ano, 8% ao mês, e vamos cair para 2%. Belo estímulo à poupança. já era ruim e piorou. Estímulo ao primeiro emprego, aí o cara, se é que ele vai conseguir alguma coisa, alguma contratação dessa natureza, e aquele lá que o professor mencionou, que está com 55 anos, vai precisar ser colocado, esse vai conseguir ser contratado? Alguma mudança para a contratação dessas pessoas? Nenhuma. Então o camarada não vai contribuir no início, não vai contribuir no final da vida, vai contribuir quando? Porque a gente vai ter desoneração de folha, tem que ter desoneração de folha, tem que ter simplificação, tem que ter tuísos, concordo. Mas quem vai contribuir? Quer dizer, tudo se encaminha para uma mudança da ideia de contribuição. um desestímulo total à contribuição previdenciária. Gente, muitos trabalham aqui nos gabinetes previdenciários, a aposentadoria para o tempo de contribuição que a gente tinha aqui é coisa de classe média, de classe média alta. Vamos combinar. Quem conseguia contribuir por 35, 40 anos? Pouca gente. Pouca gente. O que a gente vê eram pessoas que conseguiam lá atrás contribuir na época do boom operário? Ou quem já nasceu rico? Quem se aposenta por idade, a aposentadoria hoje é por idade, quem aposenta por idade é pobre. Porque quem não conseguia trabalho registrado, contribuição suficiente, tinha que esperar chegar à idade mínima. E é o que vai acontecer agora. Agora, o camarada que não conseguia trabalhar, ou contribuir, 15, 20 anos, vai conseguir contribuir por 40? Não vai. 40 anos para aposentadoria integral. Quem vai conseguir chegar nesse valor aí? Ao contrário, o camarada chega e vai dizer assim, com 100% da média das contribuições, 60% do valor calculado no final, com 20 anos, o cara vai olhar e falar assim, não, espera aí, é 60% do valor, é isso aqui? Não, deixa eu contribuir depois, não vou contribuir agora, não. Vou contribuir mais tarde, agora vou fazer a minha vida, vou dar o início de uma carreira, lá na frente eu contribuo. Não contribui nada. Essa mudança parece pequena, mas ela não é. O camarada que estivesse no teto, lá para os seus 5 mil reais, quando você inclui mais 20% dos meses, esses 5 mil reais já viram 4.100 na hora de você fazer a conta. O camarada que ganhava 2 mil reais já são 1.600. Fora os outros redutores. O cara não conseguia contribuir antes, vai começar a contribuir mais tarde, o valor já fica mais baixo, vai demorar para conseguir, vai ter que parar de contribuir porque não vai achar emprego lá na frente, não vai conseguir contribuir depois, não vai conseguir se aposentar, vai esperar o quê? Só se a professora adotar o modelo japonês, que alguém brincou aqui agora há pouco. Chega uma certa idade, porque aparentemente é assim, a gente resolve o problema previdenciário acabando com o povo. Aí não tem mais problema nenhum, me cuida desse problema. É isso, gente, eu estou querendo chamar atenção para isso, a gente viver um modelo em que o Estado é um camarada, é um ente que precisa se preocupar com os seus cidadãos, e os seus cidadãos, quer dizer, os pobres, preocupar com o rico não precisa, preocupar com quem tem condições de fazer uma previdência complementar não precisa, mas se preocupar com quem tem pouco. E aquele cara que tem pouco é cada vez menor, se antes o teto era 20 salários, depois virou 10 salários, depois não é mais salário, agora é 5 mil, que é mais ou menos 5 salários, talvez esteja um outro jeito de resolver, transforma o teto em dois salários, todo mundo que está acima de dois é rico. Só se for assim, para resolver o problema. Mas ninguém desse jeito, pessoal, não vai ter confiança na contribuição, confiança que o Estado vai honrar aquilo que ele promete, e se ele conseguir guardar, ele não vai contribuir. O que ele vai fazer com esse dinheiro? Vai fazer com outra coisa, vai poupar de outro jeito, que eventualmente pode ser esse o objetivo da coisa toda. Pode pegar e poupar esse dinheiro numa previdência privada ou numa outra aplicação financeira, mas não mais para o Estado, não mais o Estado agindo como agente de arrecadador para redistribuir e diminuir a desigualdade de um dos países mais desiguais do planeta. Então é isso. Em resumo, o empregador não vai pagar, o autônomo, o pejotizado, o precário, não vai pagar. Daqui a 10, 15 anos, o governo vai dizer que o déficit aumentou. Claro que aumentou. Não arrecada mais. Só gasta. Vai dizer, está vendo? O Estado está quebrado por causa desses caras que... Você lembra? uns 20 anos atrás, esses vagabundos. E aí, se tiverem sorte, vai ter que fazer de novo uma outra reforma previdenciária, vai ter que achatar o benefício novamente. E essas pessoas vão ficar ao desamparo. Se tiverem sorte, vão conseguir um benefício assistencial. O que é pior para o Estado hoje em dia. Porque o Estado vai ter que pagar para uma pessoa que nunca recolheu nada. quando o Estado ainda recolhia um pouquinho e o que a pessoa recebia no final, você estimula a cultura da poupança, do pagamento, o Estado devolve um pouco, redistribui e tal. Agora, não. A cultura que se cria é outra. Eu não vou contribuir nada. Lá na frente, eu consigo um benefício assistencial. Está bom. Eu não concordo que as pessoas não queiram trabalhar porque um dia querem esperar receber alguma coisa do Estado. não acham essa história. Pelo contrário. Estou dizendo que o que acaba acontecendo é que o camarada olha para o lado e fala que contribui há 30 anos e ganha mil reais. Outro cara lá não contribuiu nada e ganha também. O que eu vou dizer para o meu filho agora? Contribui ou não contribui? Então, gente, se eu desejasse um sistema previdenciário que se sustentasse, eu teria implementado uma reforma que estimulasse o recolhimento, estimulasse a contribuição. O cara vai olhar para frente, vai dizer assim, daqui a pouco vão aumentar a idade mínima e vão diminuir o benefício. Eu vou contribuir para quê? Então, lógico, vai ter um déficit maior, é um desmonte do sistema, é um retorno a uma era pré-bismarque. Eu não acho, não concordo com aqueles que dizem que o que acontece no Chile é o que aconteceu no Brasil em 2013. Eu acho que o que está acontecendo no Chile é o que aconteceu no Brasil em 2035. A gente está abandonando, pessoal, o paradigma da empatia com o outro, da preocupação social, da solidariedade intergeracional. Estamos voltando ao tempo em que aquele neoliberalismo dos anos 1990 falava que os aposentados eram vagabundos, eram parasitas. o Estado não quer mais cuidar dos seus velhos, não quer cuidar de uma poupança para a velhice naquela relação direta que havia entre o cidadão e ele. O que ele quer é lavar as mãos e dizer que isso é problema da iniciativa privada, que está se preocupando atualmente apenas não é com aquele pobre que precisa mais, está se preocupando com aquele que tem condição de contribuir, porque, claro, é isso que é mercado. Nós vamos criar uma geração de walking dead. Empatia vem do grego, do empatia, da paixão, que é paixão ou é o entrar no sentimento, em geral, representando a comunicação afetiva entre as pessoas. Isso já era com esse modelo. Solidariedade intergeracional, quer dizer, se não existe compreensão da posição do outro nesse mundo individualista, como é que vai haver compreensão da situação da geração futura? A reforma da Previdência virou número, virou uma questão apenas econômica, não mais uma questão social. E, de novo, não estou falando de Suécia, não estou falando nem de Estados Unidos, nem de Chile, nem de nada disso, porque nenhum desses tem característica de desigualdade que a gente tem. e um país assim não se sustenta. Eu não vou nem falar aqui, gente, de regime próprio do setor público. A gente já falou, já se falou bastante antes, a nossa situação daqueles que podem fazer ainda uma Previdência, isso não é dúvida, é uma Previdência privada, não há dúvida. A gente tem características de remuneração e de estabilidade que permitem isso, coisa que a maioria das pessoas não possui. E nem adianta falar, não adianta dizer assim, Previdência do setor público já está equacionada, já tinha desde 2003 outra maneira de contribuir, já tinha outros fundos, etc. No que nos diz respeito, só destacaria dizer, de novo, qual é o modelo de Estado que se pretende ter, qual é o modelo de serviço público que se pretende ter. O modelo de Estado mínimo não quer um serviço público nem de qualidade, nem nada, quer um serviço público zero, quanto menor, melhor, e para eles, para esse modelo, nós somos os bancários dos anos 2010. Nos anos 90, você ia lá, eu trechei o escritório no centro, a gente via a passeata dos bancários, as greves dos bancários, hoje não tem mais bancário para fazer greve. Para esse modelo, nós somos os bancários, nós somos os bancários para serem eliminados dessa forma. Sobrou benefício mínimo, vai ser um grande BPC para todo mundo. O benefício mínimo, a aposentadoria de um salário mínimo é 70%, vai ser mais ainda, em 10 anos vai ser mais ainda, com toda certeza. É aí que nós vamos acabar chegando e eu não acredito que a gente mude muito disso. Sobre tecnologia e o novo mundo do trabalho. A utilização do Big Data, de tratamento massivo de informações, o crescimento do Machine Learning, de você ter as máquinas aprendendo a aprender, realizando tarefas automatizadas que um ser humano realizaria, vai aumentar ainda mais o mercado de trabalho. Porque se o mercado de trabalho se desloca para o setor de serviços, o setor de serviços é o setor que os robôs estão conseguindo entrar agora. Não entravam antes, mas estão entrando agora. E vai ter menos lugar para todo mundo, não vai ter menos lugar para tanta gente assim. Temos mais de um milhão de advogados no Brasil li uma matéria outro dia, já há um ano mais ou menos. Eu lembro que era tipo mês de julho, agosto, julho, assim que saiu a matéria. E aí eu cheguei para os meus alunos em agosto e falei quem que lê a matéria que diz que daqui a dez anos metade dos empregos do advogado vai desaparecer? Aí todo mundo levantou a mão. Falei, bacana, quem foi que fez nessas férias algum curso de direito para se aperfeiçoar? Dois levantaram a mão. Quem fez um curso de idioma? Aí três falaram assim, o quê? Em inglês? Falei, inglês não conta, falei de idioma. Em inglês, hoje todo mundo fala, quero saber outra coisa. E Excel? Ninguém. Falei, quem é que leu a matéria inteira, não só a manchete? Meia dúzia só que levantou a mão. Falei, quem que repassou a matéria adiante para dizer que eu preciso de atenção, olha só? Aí todo mundo levantou a mão. Falei, bacana, vocês descobrem que daqui a pouco metade dos empregos de vocês vão embora, vocês não fazem nada para se aperfeiçoar e melhorar, e ainda avisam a concorrência. Super inteligentes. Mas não adianta, vai ter menos gente empregável. Vai ter mais robôs fazendo trabalho. Essa legião de excluídos do trabalho, que vai ser relegada ao subemprego, quem vai cuidar deles na velhice? Com menos filhos? O outro problema era muito filho, agora o problema é pouco filho. Quem vai cuidar deles na velhice? Vai sobrar o quê? Alguns exemplos. A inteligência artificial, eu peguei ontem alguns textos que eu tinha separado lá. A inteligência artificial se consolidando uma seleção de candidatos a emprego. Então, você tem aí pessoas já sendo selecionadas para empresas. Olha aqui, Telepizza, Prosegur, Segurança, entrega de pizza, tudo inteligência artificial sendo utilizada para isso. E não é só eu, não. A inteligência artificial, aqui, aqui já se fala alguma coisa que eu nem mencionei ainda. Na história, se desenhando robô juiz. Vou falar disso daqui a pouco. Mas depois que eu reparei, falei, olha, tem ali isso. Tem o robô juiz ali, aparecendo. Pois é. Não estou preocupado só com os outros, não. Serviço de reconhecimento facial para igrejas no Brasil, já existente, sendo lançado para igrejas. Qual a ideia? Analisar. Será que o pastor está empolgando suficientemente a plateia? Como é que as pessoas estão reagindo? está bom, está ruim? Aí vocês estão olhando e falam assim, nossa, mas que coisa, falar isso na igreja. Ainda bem que isso não me afeta. Bom, afeta. Se você trabalha no restaurante, a tecnologia de machine learning, hoje, ela vai analisar as expressões dos funcionários e vai verificando não só o tempo que ele chega para chegar naquela mesa ou não, ele vai verificar também se as expressões dos seus funcionários são alegres ou tristes, e vão verificar também as suas expressões para saber se vocês estão alegres ou tristes, se vocês gostaram da comida, se o garçom atendeu bem. Ninguém perguntou para vocês se vocês querem ser filmados de ter a sua análise nas suas expressões feitas. Mas, já pensou? Você vai poder brincar, você vai fazer uma careta. Se não gostei de garçom, vai fazer uma careta para dizer que não gostei. É complicado. Isso não é só na igreja que vai ser utilizado, vai ser em todo lugar. Já pensou na sala de aula? Você vai avaliar o professor de acordo com as expressões dos alunos. se os alunos começarem a não olhar muito, fazer cara feia, ficar só no celular. Aí é sinal que o professor não está indo bem. E aí, meus caros, tem outras coisas que podem acontecer. Porque, se vocês acham que vocês podem ter medo de perder o seu emprego para um robô, olha lá, a Adidas agora está pegando, deixando de produzir na Europa e produzindo na Ásia e o robô europeu está perdendo emprego para o robô asiático. Olha só que ponto chegamos! Não é? Isso aí não é mais Matriz, agora é Blade Runner. Então, assim, é isso aí. os robôs asiáticos estão levando o emprego do robô europeu. E o nosso trabalho? Como é que vai ser? Já pararam para pensar? A gente hoje acha bacana porque a gente faz teletrabalho, a gente trabalha com processo eletrônico, a gente consegue assinar distância, a gente consegue fazer um monte de coisa e tal. Como é que vai ser daqui a pouco? Vocês já pararam para pensar em um exercício de futurologia? Vai ter menos trabalho ou vai ter mais trabalho? Vai ter mais, não é? Vai ter mais processo ou menos processo? Eu acho que toda essa tecnologia pode nos empurrar para ter menos processos. Só que, infelizmente, tem um outro fator aí que entra em cena. O primeiro é que a gente tem 1.600 faculdades de direito do Brasil que colocam 50 mil no mercado por ano. Enquanto a gente fica aqui falando de cultura da conciliação, redução do número de processos, e eles ficam falando em mais advogados e mais processos. Esse povo precisa comer. Está para pôr a ação. Está para pôr a ação. Então, enquanto a gente fica falando de menos litígio, eles falam assim, queremos mais litígio, vão litigando mais. Quem vai ganhar essa briga? As 1.600 faculdades de direito ou nós? Nós vamos perder. E como é que a gente vai lidar com isso? Com mais vara, com mais servidor, com mais juiz? Não vai dar. Até porque, por enquanto, essa quantidade essa quantidade de profissionais que leva a mais ações, daqui a pouco, a doutora lá vai ter que começar a se preocupar com o robô também, que já tem plataformas de... Eu vou terminar já. Hoje você já tem plataformas de acordo, informatizadas, no celular. Beleza. Mas isso não é mais moderno. Você tem robô não só indo querer representar clientes lesados para propor ações contra a empresa que criou a lesão. você tem um robô comprando o direito daquele consumidor para litigar contra a empresa que causou aquele dano. Então, você tem ali, em Hong Kong, das manifestações, as pessoas que sofreram atraso por causa das manifestações do aeroporto de Hong Kong, o robô vai procurar para saber quem são as pessoas para poder propor a elas que comprem o direito delas de ser indenizado pelo atraso. Eu não sei se da empresa aérea ou da infra aérea de Hong Kong, sei lá como que chama, mas vai comprar esse direito. E ele não precisa mais ir atrás, hackear os sites das companhias aéreas para saber quem são as empresas, quem são as pessoas lesadas. É fácil, é só procurar no Facebook ou no Instagram. Quem é que não coloca uma selfie? Olha aqui no aeroporto de Hong Kong atrasado, cinco horas, ninguém merece. Odeio essa expressão ninguém merece. Ninguém merece. Aí você já rastreou, você encontrou isso, você manda a proposta, tudo automático, você compra o direito. Vai para a justiça de Hong Kong? Não. Esse robô vai negociar com o robô da empresa, da infra aérea de Hong Kong, vai negociar com a empresa e vai ver a indenização razoável a ser acertada. Só se não der certo é que isso vai para um litígio. Porque se o robô vai propor ação, esse robô vai propor ação, quem vai contestar? Quem vai contestar? Vai ser outro robô. E quem vai julgar? A gente, hoje, recebe e procura dar conta de tudo isso. mas eu acho que a gente trabalhou no acesso à justiça nos anos 00, na década passada, e a justiça já era congestionada, tal. Hoje, o acesso é bastante garantido, mas não vai dar para aumentar mais a quantidade. Não tem mais para onde crescer isso tudo. Eu tenho brincado falando de que a justiça vai ser mais ou menos como ligar para a concessionária, que você pode chamar de TIM, de Claro, de qualquer uma, de Vivo, de Eletro, qualquer coisa, tanto faz. Mas, há 10 anos, a gente ficava furioso quando ligava e não era uma pessoa que atendia. Hoje, é coisa mais normal, a gente fica furioso. A gente acha normal a gente telefonar e ter que passar por quatro ou cinco menus antes de ser atendido por uma pessoa. Quando você consegue mostrar que o seu caso é um pouco diferente e que você já tirou o roteador da tomada e pôs de volta, quando você consegue mostrar que o seu caso é um pouco diferente e merecia ser atendido por uma pessoa, você fica feliz. Finalmente, a pessoa vai resolver o meu problema. É claro que, na hora que passa para a pessoa, na primeira ligação cai a linha. Na segunda também cai. Só na terceira, quando você passa por todos os menus, é que chega aquela pessoa salvadora para atender. É curioso, já perceberam, quando a gente consegue finalmente ser atendido pela pessoa, a gente xingava. Que absurdo esse sistema. Hoje a gente não xinga mais, a gente ama aquela pessoa. Na hora que ela atende, a gente ama aquela pessoa. graças a Deus, eu vou ser educado, eu não vou ser grosso, porque senão ela vai desligar, vai cair de novo. Eu acho que o roteiro é esse mesmo. Cai duas vezes a linha. Na terceira linha, na terceira vez, você é educado e você vai ser atendido. É assim, eu acho que hoje, daqui a dez anos, a gente vai ter que digitar, levar um caso, o robô vai levar o caso, o outro robô vai contestar, e um outro algoritmo feito por gente vai julgar. E aí, você vai ter que discar de um a nove em mais cinco menus para poder, de um a oito, um a oito, em cinco menus para poder ter decisões em casos menores ou mesmo em recursos menores, para poder chegar a uma situação onde você vai ser atendido por alguém. Então, o juiz de amanhã é o atendente da TIM de hoje. Para você conseguir chegar a um juiz humano, você vai ter que passar por cinco menus, onde só tem até a opção oito, e só no sexto menu vai ter o nove, digite nove para falar com os nossos atendentes. Aí você vai conseguir demonstrar que o seu caso é um pouco diferente dos outros, e aí você vai conseguir chegar a apresentar as peculiaridades do seu caso concreto para alguém. E, assim, isso é um ponto perigoso, vai ser o fim da diferença, porque vai ter segurança jurídica, vai ter previsibilidade nas decisões? Pode ser. Mas, para você conseguir encontrar esse distinguish, para conseguir chegar a uma evolução jurisprudencial, vai ser a coisa mais difícil do mundo. E aí, a não ser que... E aí, provavelmente, vai ser mais simples esse atendente humano chegar e falar que o sistema não permite que a sua solicitação seja atendida. Tomara que isso não venha a acontecer. Mas, como eu disse, eu estou assistindo muito Matrix, essas coisas têm me preocupado muito. Eu acho que a gente... O futuro da Previdência é um futuro muito preocupante. Sinceramente, sabe o que eu acho que... Às vezes, eu acho que o que devia acontecer para nós era, como país, era realmente instituir um programa de renda básica, onde todo mundo chegasse a uma certa idade recebesse o seu valor. E fico até pensando se tinha que ter nota de linha de corte ou não. Talvez não tivesse que ter mesmo. Eu acho que hoje sairia mais barato se a gente parar para pensar o que tem hoje de advogados, inclusive defensores públicos, propondo ações, advogados públicos defendendo, servidores e magistrados processando os feitos, recorrendo, julgando em segundo grau, em terceiro grau, a fiscalização que é feita, as análises, as perícias e tudo mais. Eu tenho para mim que acho que isso iria mais barato se resolvesse isso tudo de uma vez só. Talvez mais barato para o país. Peço desculpas se eu fui muito prolixo, se eu fui muito catastrófico, ou se eu fui muito sem graça. Mas, enfim, a gente vai falando de tecnologia, de tendências para o futuro, a gente tem que viajar mesmo. Espero que as viagens que vocês façam a partir dessas reflexões cheguem a conclusões mais otimistas. Isso é o que eu torço que aconteça. Muito obrigado. Obrigado. Grande, Paulo. Não podia esperar nada diferente. Quem conhece o Paulo sabe da profundidade e do conhecimento que ele tem sobre esse tema. Quando o Paulo era diretor do fórum, eu tenho certeza que comentei isso com ele e depois comentei de novo com a Renata. O Otufo que foi a diretora do fórum depois dele. Eu estava em Andradina e houve uma reestruturação do fórum. Enfim, a gente conversou sobre a reestruturação de cargos dentro da vara e eu me lembro que eles estavam assim com uma demanda de trabalho que na diretoria do fórum é sempre muito grande. Tem que atender, sei lá, 40, 50 pessoas por dia, nem sei quanto. E aí eu sugeri, tenho certeza que eu sugeri, Renato, não sei se eu falei isso para você, que fizesse um call center na diretoria do fórum. Se o seu problema é inundação no fórum aperte um. Se o seu problema é cargos para sua vara, aperte dois. Mas isso faz 10 anos. E gozado que hoje acho que isso não é uma realidade tão distante. Na época eu falei a Renata, mas eu diria, foi uma piada. mas é melhor não dar ideia, não é? Porque, sei lá... Daqui a pouco não vai ter mais fórum para isso. É impressionante o processo pelo qual a gente está passando. Uma outra história, mas não vai ter mais fórum para isso. A gente vai ter que se preparar realmente para essa nova realidade que se apresenta. E isso todos, advogados, juízes, servidores. É bem interessante isso. Bom, vamos abrir para perguntas. Omar, queria fazer algum comentário? Só cumprimentar, eu só queria fazer uma colocação, mas é um pouquinho, era meio pessimista, então eu não sei se... Ó, pessimismo hoje chega, agora é só otimismo. Meu receio seria o seguinte, agora voltando um pouco, tem essa questão da tecnologia que eu também sou um pouco pessimista, mas acho que também tudo isso a gente pode tentar virar. Quem sabe, eu acho que é ganhar consciência e tentar reverter, porque a tecnologia foi feita para nós, não é possível que ela seja feita contra... Só falar um segundinho, em 1993, quando o Omar fala é sempre coisa antiga, eu trabalhava aqui no Pedro, qual que era? O Torre Norte. Eu era advogado aqui no Torre Norte, morava num flat aqui na Praça Roosevelt e eu era subgerente, gerente jurídico, tinha um cargo razoável, mas ninguém tinha nem o meu telefone do flat. e eu me recordo que eu ia descendo Augusto, eu ia a pé, aqui perto do lado do tribunal, ia descendo Augusto em direção lá onde eu residia, sempre parava e tomava uma cerveja. Coisas de juventude que tinha também até fígado para isso. Então, era tranquilo e feliz, tomava uma cerveja e eu me imaginei hoje, gerente jurídico, primeiro, seis horas da tarde, eu saía todo dia, não ia sair das seis horas nunca. Depois, eu ia trabalhar provavelmente até meia-noite, se é, se é que não ia, provavelmente ia ganhar menos e além disso, não ia tomar cerveja, porque se eu tomasse cerveja, eu não ia conseguir trabalhar às nove da noite para a que ponto? A tecnologia tem que nos ajudar e eu acho que a gente tem que refletir sobre isso. Acho que o Paulo traz aqui uma série de questões, a tecnologia tem que auxiliar o ser humano, tem que ser contrário ao ser humano e eu acho que a gente, via legislação, tem que trabalhar com isso. até porque a questão da automação está prevista desde 88 no texto constitucional e nunca foi regulamentado, nada muito específico nesse sentido. Mas o meu pessimismo não era com relação a esse ponto não, esse é até o otimista. Rapidamente, o lado pessimista seria o seguinte, eu acho, o governo já tentou agora, que é um olhar liberal, e já tentou, não passou agora na reforma, mas eu acho que os próximos passos vão ser no sentido de atacar o LOAS, o BPC. Por quê? Porque, como o Paulo comentou, a pessoa não vai, todo mundo vai para o LOAS, é óbvio que ninguém vai contribuir. Então, eu tenho que conseguir desconstitucionalizar, principalmente o piso, tirar o LOAS de um salário, eu não estou falando que eu concordo com isso, evidentemente, mas eu acho que seria um passo coerente, embora, obviamente, eu discorde, ou pelo menos tentar, via legislação, infra-constitucional, dificultar o acesso. Porque, caso contrário, como falou, 20 anos, quem vai pagar 20 anos se pode ter, talvez, com alguma, pelo menos a classe média baixa, poderia atingir de outra forma. Então, é pessimista nesse sentido. Mas, espero, está equivocado, que a gente supere a tecnologia, ou que seja, que a tecnologia nos ajude, que a gente continue podendo depois do trabalho, se quiser tomar uma cerveja, e, além disso, que a gente possa também manter a assistência social e a solidariedade. Porque, no fundo, o que o Paulo falou é isso. Acabou a solidariedade, que é muito ruim, numa sociedade muito individualista como a nossa. Mas eu acho que a gente mesmo pode, ganhando consciência, através também desses encontros, tentar, claro, reverter esse quadro. Era isso, no mais, só cumprimentar o Paulo, eu sou fã do Paulo, ele sabe disso. Exceção feita ao time que ele torce, eu adoro o Paulo. Eu acho que tudo começou a degringolar quando o São Paulo começou a parar de ganhar título. Eu acho que a sociedade brasileira, nesse momento, teve uma distorção e a ordem natural das coisas precisa voltar a se restabelecer com muita rapidez. Nós somos por um vórtex. Eu acho que, inevitavelmente, isso que você está dizendo, Omar, acho que vai acabar acontecendo. Porque, como o nosso país é muito igual, a gente não precisa tributar grandes fortunas e nem lucro. A gente prefere, a gente tributa renda só. Está tudo bem, renda do trabalho. A gente tributa salário. Quem paga imposto para valer, sim, como pessoas, trabalhador. Não é quem ofere renda a partir da aplicação do capital, é só no trabalho. E, ao invés de criar imposto sobre grandes fortunas ou imposto sobre dividendos, a gente está criando os impostos sobre grandes pobrezas, por exemplo, tributando o salário de desemprego. E, aí, alguém vai ter a ideia brilhante de tributar o benefício de prestação continuada. É, vai. Alguém vai ter essa ideia. Só não esquecendo que o BPC foi objeto da reforma, da proposta, e, na negociação, se retirou, se excluiu. Mas já tinha essa vontade. Foi falado muito essa questão da desconstitucionalização. Foi um tema muito batido também e que teve um recuo. E aí, estou falando aqui a minha visão, mas teve um recuo, ao meu ver, estratégico momentâneo e não tenho dúvida que, em 2020, voltará com muita força. Não tenho dúvida de que tudo que não passou nessa reforma voltará com muita força. O pacote de maldades ainda é grande. bom dia a todos. Então, eu queria mesmo falar sobre isso. Eu sou napolevangelista, perita social, sou assistente social, então, eu faço perícias para a LOAS. O que acontece? Eu comecei em 2007. Quando chegou em 2013, por aí, eu fiquei perguntando o que eu vou fazer, porque, na minha cabeça, o LOAS, um dia ia acabar e eu ia ficar sem trabalho, porque é prestador de serviço, eu recolho o INSS, conforme eu recebo, já põe na minha conta o troco, primeiro recolhe. Então, o que acontece, doutor Paulo? Eu gostei da sua fala, é realmente isso. Infelizmente, eu estou vendo que o fato de deixar, falaram que não vão mexer no LOAS, mas o LOAS, por lei, o INSS se negava a pagar um LOAS quando tinha um benefício em casa. Não se paga dois LOAS. Então, se você tem uma aposentadoria por idade, pode-se pagar um LOAS naquela casa. Agora, não só não mexeriam no LOAS, como também agora, se tiver uma deficiência, não precisa ser idoso. se tiver uma deficiência também recebendo benefício, vai poder, sim, receber um LOAS na casa. Está havendo uma proposta. Ainda vai ser orientada nós, peritos. Então, o que acontece? Infelizmente, quando vocês retiram da aposentadoria da pessoa uma pensão por morte, tiram uma porcentagem, ela não vem 100% e sim 60%, o que acontece? Esse idoso que está recebendo esse 60%, ele não vai ter qualidade de vida, se ele paga aluguel, ele vai passar fome. Nós vamos ter, como o doutor Paulo falou, um aumento de gasto. Por quê? A pessoa que tiver com uma falta de dinheiro na conta não vai poder suprir seus mínimos sociais. Essa pessoa vai adoecer, ela vai para o Ministério Público, entrar com uma data de segurança contra a saúde pública ou alguém, essa pessoa não vai ter o dinheiro para comprar os remédios que tem que comprar, então, ela vai processar o SUS. Então, o Estado, o país, vai pagar a ONU, vai pagar um monte de coisa, sem necessidade. Se nós mexêssemos no LOAS e não na aposentadoria ou na pensão por morte, talvez o país tivesse mais futuro e menos problemas sociais. É só para concluir, o que acontece? O LOAS, a doutora Kátia Firmino, a juíza de São Bernardo do Campo, em uma reunião que ela teve comigo conversando, bate-papo, ela me disse que o certo, na opinião dela, seria que o Estado pegasse o dinheiro do LOAS, mantivesse umas instituições que essas pessoas que passam fome em casa fossem passar o dia lá e comendo essa instituição e voltassem para casa numa boa. Então, o Estado, em vez de pagar um salário mínimo para essa família que nem sempre investe em casa, o Estado estaria pagando para essa pessoa passar o dia lá, não daria gasto em casa, essa pessoa teria qualidade de vida e comeria bem. Então, eu concordo com isso. Infelizmente, o LOAS, no futuro, vai ser a opção de muita gente. Infelizmente. E acho que o LOAS, ele também, como nas aposentadorias, como aposentadoria especial ou com uma série de outras coisas, o LOAS também tem distorções que precisam ser resolvidas e não simplesmente eliminar as coisas. O que a gente faz muito é isso. No LOAS, eu não sou o maior concessor de LOAS aqui nesse tribunal, todo mundo sabe disso. Eu acho que há distorções, se é verdade que você não tem um quarto do salário mínimo como parâmetro único para poder negar o LOAS, tem que ver as condições objetivas que aquela família vive, eu também tenho sempre decidido assim. não é um critério único para se conceder o LOAS. Tipo, se a renda da pessoa inferior a um quarto do salário mínimo, você concede. Você olha, vê como é a casa, você acha que está tudo bem, alguém está pagando, então tem alguma coisa errada ali, e aí eu não dou. Há distorções, como se você exclui a renda de um idoso, exclui a do outro idoso, exclui a do outro idoso, quando você vai ver, aquele núcleo familiar vai ter quatro LOAS. Não foi para isso que foi criada a lei para instituir esse tipo de benefício. E acaba acontecendo isso muitas vezes. É uma das situações que eu acho que o que vai acontecer é isso, essas distorções vão ser utilizadas como desculpas para restringir ao máximo a concessão de benefícios, não apenas na área do LOAS, mas na esfera dos benefícios de aposentadoria também. Acho que é isso que vai acontecer. É isso mesmo, muito obrigada. Eu tenho só medo de me qualificar logo, porque se o LOAS acabar, eu tenho que ter trabalho. Vamos para uma zongue, passar em concurso público. Obrigada. O problema é que concurso público não vai ser garantia de trabalho. Pois é. Estou indo para a DIN nesta semana para ficar de perita lá, se Deus quiser. Estou precisando de um perito social, preciso ficar na região. Mais perguntas? Eu tenho uma, posso? Claro. Na verdade, vou aproveitar aqui o momento, enquanto advogado, para perguntar para os três. já que nós estamos falando aqui de mudanças, alterações, isso acaba que vem tudo para o judiciário mesmo. Isso é irreputável, tal como a questão do benefício assistencial, que é muito debatido. Mas a gente tem uma alteração, a gente até vem brincando muito em conversas extra-oficiais, brincando com o trágico, até, infelizmente. Porque ocorreu uma mudança na questão do benefício por incapacidade. O cálculo da aposentadoria por invalidez é mais maléfico agora do que se o sujeito estiver recebendo o auxílio-doença. Então, na verdade, vai ter meio que uma inversão. A gente brinca. O cara vai para a perícia, o perito fala para ele, olha, o seu caso é de aposentadoria por invalidez. Não, 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 não. Minha incapacidade é só temporária, não é total. Eu estou bom, posso ainda ser reabilitado, me deixe no auxílio-doença. E aí, na verdade, a minha indagação é uma provocação. É claro que aqui a gente está só em um debate, não é formando opinião nem, de certa forma, vincular vocês a nada. Mas seria a questão do entendimento. O sujeito está recebendo o auxílio-doença e, eventualmente, ele tem uma progressão, então, para a aposentadoria por invalidez. O entendimento, num primeiro momento, seria de que era uma continuidade, eu devo manter o cálculo lá de trás, como se fosse uma espécie de direito adquirido, ou não. por ser uma aposentadoria por invalidez, realmente a gente tem um novo fato gerador e está, de certa forma, sujeito a um novo cálculo. Já estou colocando isso porque, certamente, isso vai desembocar no judiciário. está aparecendo. Vamos lá, vamos lá. É muito difícil. Bom, essa pergunta é realmente intrigante, até porque a emenda já está em vigor, a gente vai ter que resolver muito em breve. Eu acho que o benefício deve ser concedido conforme os requisitos vigentes à época do evento. O conceito que mais se utiliza em direito previdenciário, em relação à concessão do benefício, é o conceito de evento. O evento, no caso, é a invalidez, ou a incapacidade temporária ou definitiva. Então, no momento em que é detectado esse evento, ele vai fazer jus, ainda que requeira, após a entrada em vigor da emenda constitucional e após a entrada em vigor de novos requisitos, vai fazer jus àqueles, tanto em relação aos requisitos para a concessão do benefício, quanto em relação à forma de apuração do cálculo do valor do benefício, àqueles vigentes na época do evento. Isso vai gerar esse tipo de problema que o Theo colocou. Como é que... Aí o segurado teve um auxílio-doença que começou antes, que a incapacidade temporária começou antes da entrada em vigor de emenda e que depois evoluiu para uma aposentadoria por invalidez em que a incapacidade transformou-se em definitiva após a entrada em vigor de emenda. Acho que é exatamente essa situação. E o auxílio-doença foi excluído da reforma, a gente até falou um pouco disso ontem, na minha visão, porque vai-se dar preferência à privatização desse tipo de benefício. É um benefício não programado, está na nova redação 201, parágrafo 10, que isso vai se resolver mais em termos de seguro privado, só a incapacidade definitiva que ainda está na reforma, mas também pode se resolver em termos de seguro privado porque quem tiver até 20 anos de contribuição vai ter direito a só 60% do 100% da média do salário, daquela média contributiva, do 100%. Ou seja, o valor da aposentadoria por invalidez vai ser isso aqui. Então, vai se jogar todo mundo para o seguro privado. Essa é uma primeira constatação. Segunda constatação, nesse caso prático, ele vai ter, se a incapacidade era temporária antes da emenda, transformou-se em definitiva após a emenda, ele realmente vai ter esse achatamento no valor do benefício. Na verdade, vai ser muito mais interessante provar que a incapacidade nunca se tornou definitiva, foi sempre temporária, ou ainda foi decoente de acidente de trabalho, porque acidente de trabalho tem uma sistemática muito mais favorável em relação ao cálculo do benefício. Então, teremos uma avalanche de ações de acidente do trabalho, ainda que o segurado tenha, a causa da incapacidade dele tenha ocorrido a 200 quilômetros do local de trabalho dele, vai querer se comprovar esse nexo causal entre a atividade dele e a incapacidade, e uma avalanche de auxílio-doença. Ninguém vai querer mais aposentar por invalidez. É complicado. É complicado. Por favor, por favor. Eu vou ter que pensar, vou ser muito sincero, é muito difícil essa questão, mas tem uma questão que vai ser pior, se realmente permanecer, vamos dizer, a aplicação da lei. Olha, você recebe menos com a aposentadoria por invalidez. O que vai acontecer? Você recebe a aposentadoria por invalidez hoje, você volta a trabalhar. Você volta a trabalhar, considerando, vai ir regularmente, que seja só para forçar alta. Vai ter a forçar, todo mundo vai forçar alta, porque é fácil forçar alta. Só chegar na perícia e falar o seguinte, olha, eu quero agora trabalhar em outra função. É mais fácil. Nesse caso, depois eu entro com o requerimento e consigo um auxílio doença. Talvez a pessoa vai pleitear, vai ser uma inversão de valores. Talvez a construção, ela aconteça, como aconteceu com outros temas de previdenciário. Por exemplo, lembra a questão da aposentadoria por idade que nós tínhamos que analisar se a carência era, como vemos até hoje, se era quando você completa a idade ou o requerimento administrativo. Você vai olhar a lei, está escrito o quê? Só requerimento administrativo. A gente fez uma construção de razoabilidade. Falava, bom, isso aqui é ilógico. Essa falta de lógica, trabalhando talvez com o princípio da proporcionalidade, possa valer, fazer com que a gente fale, não tem para evitar uma distorção absoluta do sistema, tem que acoplar o sistema e manter o mesmo valor. Talvez a título de construção. Vou ter que repletir, acho que todos nós, claro, mas a distorção vai ser total. Vai ter muita gente entrando na justiça para pleitear a conversão de aposentadoria por invalidez em auxílio doença. Veja, chegamos a praticamente... Não é? Do melhor benefício. Sim, sem dúvida. Que melhor benefício? Em valores, né? Se ainda houver benefício. Esse negócio de melhor benefício, acabou. É interessante, por favor, Paulo. Desculpa, né? Antes de responder, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, devolver, professor. Só uma, simples. O senhor acha que isso aconteceu de propósito ou sem querer? Claro que é proposital, né? Nada é por acaso. Existe uma... A palavra da moda, a disruptura. Então, existe uma disruptura de tendências previdenciárias e tudo mais. Sem querer, não é. Não esqueceram de falar do auxílio-doença? Não, não. Claro que não. Na minha opinião, não. E, aliás, em 2020, a resposta, com certeza, nós vamos estar conversando. Ainda falou, está aqui a resposta que não foi sem querer. Porque vai caminhar, sim, para um sistema privado. Ainda tem a questão do modelo, que eu acho que vai ter um bracinho estatal bem pequenininho, mas quem quiser mais vai ter que ir para o privado. Eu concordo que não foi sem querer. Eu não sei o que eu acho. Eu não tinha tentado para isso até ontem, quando vocês comentaram aqui na sessão aqui de ontem e achei muito interessante. Acho que o que vão dizer no final é que a interpretação que vai ser dada vai ser essa. Dizer, não, enquanto era um benefício de caráter provisório, você procura manter aquele valor, aquele padrão. Quando se torna em caráter definitivo, você aplica o redutor, que vai ser uma coisa de longo prazo, que vai ter um custo, vai ser isso que eu vou acabar dizendo. Eu não sei o que eu acho, não, só estou falando o que eu acho que está com um jeitão de que vai acontecer. Eu já sei o que eu acho, mas acho lógico, então eu não sei o que vai prevalecer. Eu acho lógico conforme essa revolução previdenciária que não tem muita lógica em determinados pontos, mas deixa para lá. Bom, enquanto temos todos os nossos empregos, gostaria de encerrar o evento, agradecer mais uma vez o apoio recebido da Escola de Servidores da Justiça Federal de São Paulo, da ABRAP, da Caixa Econômica Federal e do Banco Itaú. Agradecer muito o apoio, primeiramente do Omar, grande amigo, que ajudou muito na coordenação do evento, na Escola dos Temas. Espero que seja o primeiro de muitos que façamos juntos. O tema está na ordem do dia, a gente vai precisar discutir com os servidores públicos, com a advocacia, ver se a gente traz o Bruno Bianco aqui para... Espero que ele apareça. Enfim, com o Executivo, com o governo que está participando, que gestou toda essa reforma. E um prazer, mais uma vez, estar aqui e dividir o tempo com todos vocês. Agradeço a presença de todos e dou por encerrado o evento. Obrigado. 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 Obrigado.